O Jornal do Meio Dia está de volta e o governo de Mato Grosso vai investir mais de 14 milhões de reais para erradicar o analfabetismo aqui no Estado. É o programa Mais MT Muchirum, que tem a meta de alfabetizar aproximadamente 23 mil jovens e adultos em todas as regiões do Estado. E é para falar sobre esse e outros assuntos, como a visita do ministro da Educação, é que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia o secretário estadual de Educação, Alain Porto. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila. Mais uma vez aí falando da educação, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, surtiu efeito rápido aquele elogio do governador Mauro Mendes na última quarta-feira quando ele afirmou que o presidente Lula tem dado um tratamento diferente para os governadores. O ministro da Educação esteve nesta quinta-feira em Mato Grosso e já anunciou aí bastante recurso. É isso aí. Ontem nós tivemos uma agenda com o ministro Camilo, com o governador, com o prefeito. Foi assinado o pacto pela retomada das obras que estão paralisadas e aqui no Mato Grosso, das 17 obras que tem convênio com o governo federal, seis já foram retomadas, seis já foram entregues e as outras, as demais, porque se convém nos antigos, eu estou falando de 2007, 2009, tem algumas escolas que não tem mais necessidade de construção porque você não tem aquela demanda. Então, somente uma é que está inacabada e a gente está tomando as providências de retomar essas obras. Então, a gente vai dar apoio técnico também para os municípios, para que eles possam regularizar a documentação técnica e regularizar os projetos dessas obras. E foi muito importante a presença do ministro ontem, porque falamos de outras políticas públicas, a educação de tempo integral, a alfabetização na idade certa. E o ministro Camilo foi governador do estado de Ceará e implantou esse programa de alfabetização, que o estado também já está em execução, que é o alfabetiza Mato Grosso, que nos inspirou, foi justamente o estado do Ceará. Está a todo vapor esse programa, que tem como objetivo alfabetizar a criança na idade certa, quando ela completa sete anos de idade, no segundo ano. Então, foi muito importante a visita do ministro aí. Isso demonstra uma aproximação, o MEC, mais próximo das redes estaduais. E quem ganha com tudo isso é a educação do nosso país, é a educação aqui de Mato Grosso. Secretário, recursos nunca faltaram para a educação, mas parece que dessa vez mais do que nunca, não é? Temos aí, em relação ao governo federal, também aquele empréstimo de 180 milhões de dólares a ser pago em 25 anos. E daí eu pergunto, quais são as metas, com tantos valores, quais são os principais pontos a serem melhorados na educação? Porque são muitos, né? Mato Grosso não figura nos melhores índices em níveis de alfabetização, evasão escolar também é muito preocupante. Quais são as metas ambiciosas da educação? É isso aí, Camila. Existe hoje uma política de estado, que é o Educação 10 Anos, o qual eu vou até deixar aqui com vocês, que é a nossa principal política pública da educação. São 30 ações focadas aqui nos três eixos, que é a modernização da infraestrutura, a conectividade e tecnologia das escolas e a gestão pedagógica. Esse recurso do Banco BID, que foi dado aí o primeiro passo que é aprovar na Assembleia, ele tem alguns passos ainda, aprovar a lei no Senado, aprovar a capacidade de pagamento do governo do estado de Mato Grosso até assinar o contrato e começar o desembolso. Esse projeto foi realizado a várias mãos, com vários especialistas da educação, com a nossa rede escolar, ouvindo eles e a nossa política pública nasceu. Também com especialistas do banco, pegando experiências, boas práticas de outros estados e também práticas internacionais. Então é para complementar os recursos que a educação já vem investindo, como foi dito aqui os índices. Em 2019, quando o governador Mauro Mendes assumiu, nós éramos 22º lugar no ensino médio comparado com outros estados. No último IDEB, que foi 2021, a gente já conseguiu melhorar, somos o 19º. Tem muito trabalho ainda para ser feito, mas existe uma política responsável, existe uma política eficiente e esse plano está em execução. E esse recurso do Banco Mundial, que é 100 milhões de dólares, é justamente para fortalecer, complementar os recursos que o estado de Mato Grosso já está investindo na modernização da infraestrutura. Hoje nós estamos aí construindo mais de 50 prédios novos, reformando mais de 200, construindo quadra poliesportiva em mais de 53 escolas, levando notebook, chromebook para todos os estudantes da rede estadual, levando material didático, uniforme escolar, investindo em avaliação, investindo em qualidade. Então é um conjunto de ações que estão dentro dessa política e esse recurso do Banco Mundial é para complementar esses investimentos. Secretário, o ministro Camilo Santana da Educação disse que vai ajudar Mato Grosso para que Mato Grosso atinja essa meta em 10 anos de ser top 5 entre a educação do país. Mas ele também disse, o ministro Camilo Santana, que olha, não é foco do governo federal as escolas militares. Em função disso, o estado pode repensar essa militarização das escolas aqui em Mato Grosso? Lúcio, realmente o ministro falou ontem que vai ajudar o estado de Mato Grosso e a gente ficou muito feliz com essa fala dele, porque o ministro Camilo conhece muito bem o que é uma boa educação, exemplo lá do estado do Ceará. E colocou todo o time do MEC à disposição da educação aqui de Mato Grosso. A secretária Isolda, que foi secretária de educação, foi governadora do estado de Ceará. Colocou a Fernanda, que é a presidente do FNDE, e todo o corpo técnico da educação básica para nos ajudar. E as ações que estão acontecendo hoje no estado de Mato Grosso já estão nessa direção, que as escolas, educação de tempo integral, alfabetização na idade certa, erradicação do analfabetismo, como falamos aqui do Mais MT Muxirum, conectividade, regime de colaboração. Hoje nós temos o Educa Mato Grosso, que é 12 políticas públicas em conjunto com os municípios, alfabetismo MT, Mais MT Muxirum, inglês. Mas, secretário, só interrompendo aí, eu queria saber o final da pergunta. Mato Grosso pode repensar essa questão da militarização das escolas em função do que disse o ministro Camilo Santana? Vamos lá, o governo federal, ele apoiou a PECIM. PECIM é a escola cívico-militar. Aqui no Mato Grosso, é a escola Tiradentes e Dom Pedro, é uma lei estadual. Então, o ministro também disse que é a autonomia dos estados implementar as escolas militares. O que ele falou é que o governo federal não vai apoiar mais a PECIM. PECIM, nós só temos uma aqui no estado de Mato Grosso, que é lá em Cáceres. Então, 27 escolas são Dom Pedro e escola Tiradentes. E dentro da nossa política pública, para ampliar essas escolas, nós queremos chegar ao final da gestão do governo Mauro Mendes com 60 escolas militares. seja ela da Polícia Militar ou seja ela do Corpo de Bombeiro. Essa semana mesmo, nós aprovamos lá em Colniza, houve uma audiência pública com pais, com estudantes e com profissionais da educação e aprovaram 100% a transformação da escola Vinícius de Moraes. Então, nós vamos avançar nessa política pública. Secretário, falando em escolas militares, remonta ao caso polêmico da Adalgisa de Barros. Essa escola que houve já várias reviravoltas. Por fim, o Sintep acabou entrando na justiça, a sua secretaria anulou aquela audiência pública que havia acontecido, que os sindicalistas saíram vencedores. E agora, o que está faltando? Haverá uma nova audiência pública para consultar-se a desejo dos pais, dos alunos, que seja militarizada esta escola. E além disso, deve ocorrer essa transformação agora este ano, como disse o deputado Eliseu Nascimento, que é envolvido no caso? Vamos lá, Camila. Não é a questão que sindicatos saiam vencedor. O que nós temos que fazer aqui é o que é melhor para os estudantes. E toda escola que é transformada para a escola militar, a gente ouve a comunidade, ouve os pais, ouve os estudantes. No caso da Adalgisa, não houve audiência pública. Vocês acompanharam lá. Realmente, o sindicato bagunçou toda aquela audiência pública. Houve aí a suspensão. O sindicato foi para a justiça, perdeu na justiça. E o que nós vamos fazer agora é ouvir a comunidade. E lá, no caso da Adalgisa, só vai ser escola Tiradentes ou Dom Pedro se a comunidade, assim, desejar os alunos e os profissionais e a família. Então, vai ser feita uma audiência pública. Lembrando, nós estamos no meio do ano letivo. Então, se for ser transformada aquela unidade, é só para o próximo ano. Nós vamos aí aguardar terminar o ano letivo. Nós colocamos lá uma diretora, a Valderice, que está fazendo um excelente trabalho, reconduzindo lá, fazendo um trabalho pedagógico. E nós vamos continuar nessa direção. O que nós queremos é a educação de qualidade para todas as escolas, independente da modalidade. Se é integral, se é militar, se é escola vocacionada para o esporte, se é escola regular. Nós queremos levar equidade. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço aqui o Lúcio, agradeço a Camila. E estamos à disposição para falar da educação sempre. Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada.